Hoje nós vamos aprender cinco frases em Guarani e já estou com elas aqui escritas. E se você ficar até o final do vídeo, a quinta frase eu vou deixar como surpresa, como uma chave de ouro para a gente fechar o nosso vídeo. O vídeo vai ser bem curtinho, bem rapidinho. Então, já vamos aqui começar. E fala assim a primeira frase. O que está acontecendo? A primeira frase é essa. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Seria assim. Se eu falasse o que está acontecendo com você, eu colocaria deve no final. Mas a gente vai ver isso em uma próxima aula. Então, aqui a primeira frase seria o que está acontecendo? Eu posso falar também oico. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho e colocar oico. No caso, oico está acontecendo também, só que de uma outra forma. Porque esse jehu seria como se fosse acontecendo com a pessoa. E oico é o que está havendo. Seria oico o que está havendo. Então, o que está acontecendo? Ba epico jehu? Ou posso falar ba epico oico? Aí eu acho que vocês conseguiram compreender. A segunda frase está aqui embaixo e fala assim. É claro que podemos ir. Aí como que eu falaria? É claro que podemos ir. A katuete. Lingo de a rata. A katuetei. A katuetei. Pode falar assim. A katuetei ou a katuetrei. Esse katuetei é com certeza. Então, katu é de poder, com certeza. Então, ha katuetei ningo de a rata. Ha katuetei ningo de a rata. É claro que podemos ir. Ha katuetei ningo de a rata. Seria... É claro que podemos ir. Ha katuetei ningo de a rata. Com certeza iremos. Isso seria a tradução de é claro que podemos ir. Agora, a outra frase que fala... Já estou pronto para ir. Como que eu falaria em guaraní? Já estou pronto para ir. Seria... Aime... Mbama... Jaha... Aqui eu vou ter que mudar o meu teclado para o guaraní. E seria assim... Hanwa... Eu já estou pronto para ir. Esse aime... É estou... Mbama... Vem de pama. Que seria... Tudo. Estou tudo para irmos. Seria a tradução correta. Já estou pronto para ir. Então, eu estou listo. Estou pronto. Já estou tudo pronto para ir. Então, aime... Mbama... Jaha... E vou ler novamente... Aime... Mbama... Jaha... Hanwa... Agora, vamos ver a penúltima. Vocês não saiam do vídeo, que vai ter uma frase bem legal no final. E aqui fala assim... Pode falar... Icatupico... Seria... Icatupico... Erenie... Ou enie... Vamos colocar assim... Enie... Icatupico enie... Quer dizer... Você pode falar... Pode falar... De repente, você liga para alguém... E aí, você pergunta... Você está podendo falar... Pode falar... Seria nesse sentido... Pode falar... Bom, se você ficou até aqui... Vamos repassar... E ainda não sair do vídeo... Para a gente ver a última parte... Que vai ser interessante... Eu prometo que vocês vão gostar... Então, a primeira frase que vimos aqui... O que está acontecendo... Seria... Ba epiko de rum deve... Essa frase faz parte dessa... Ba epiko de rum deve... A segunda frase... Hakatuete inigo de ahata... Hakatuete inigo de ahata... É claro que podemos ir... Hakatuete inigo de ahata... A terceira frase... Já estou pronto para ir... Seria... A imembama de ahahangwa... A imembama de ahahangwa... E a última frase... Fala ikatupico enie... Que quer dizer... Pode falar... Se você ficou até aqui... Gostou deste conteúdo... Eu peço que você deixe... Os seus comentários... Os seus likes... Compartilhe com mais pessoas... E agora vamos descobrir... A última frase... Que está bem legal... Vamos para ela... E seria esta aqui... Que diz assim... Não vou conseguir... Falar com ele... Como que eu falaria isso em Guarani? Seria... Daí... Katu... Mo... Ain... Daí... Katu... Mo... Ain... Anye... É... Daí... Katu... Mo... Ain... Anye... É... Eu posso falar também... Ha... E... Neste caso... Eu vou até colocar aqui embaixo... Uma outra parte... Daí... Katui... Aqui tem que ter o... O acento... O... I... Assim... Daí... Katui... E eu vou colocar a outra forma também de dizer... E já vou explicar para vocês o porquê... Então, posso falar assim... Ha... E... Olhem só... Aqui nós temos, por exemplo... Daí... Katu... Ain... Anye... É... Eu vou usar esta frase quando eu vou dizer assim... Não vou poder falar com ele... Com ela... Então, tem que ter uma extensão... Anye... Rendi... Anye... Nendive... Por exemplo... Nendive... Nendive... E... Por aí em diante... E aqui, no caso... É... Quando eu falo... Daí... Katu... Enra... Eu não vou conseguir dizer... Não vou conseguir falar... Não vou conseguir falar... Não vou conseguir dizer... Espero que este conteúdo tenha sido de um bom proveito para vocês... E assim, encerramos aqui o nosso vídeo... Rádia de Oexá, PV! E o E... E... E...